E você está quiltando lindamente e de repente a linha desfiou, partiu ou acabou. E aí, o que fazer? Vou te ensinar duas formas de arremate para você usar aí no seu ateliê. Um arremate simples, rápido, na máquina mesmo, e um outro arremate, também conhecido como arremate embutido, onde você esconde ali as linhas entre as camadas e aí as pessoas não sabem onde você iniciou ou finalizou o seu quilting. Olá, eu sou a Ellen Jordana. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Então, eu estou aqui com o meu sanduíche de teste, tá? E aí, o que nós precisamos começar a fazer? Tanto no arremate simples, quanto no arremate embutido ou arremate profissional. Nós vamos pescar a linha de baixo. Então, você vai trazer, vai segurar a linha de cima. Estou segurando a linha de cima. Vai trazer a linha de baixo para cima. E vai travar ela aqui no seu dedinho, para que ela não embole embaixo, para que não parta, enfim. E lembrar de abaixar a barra do calcador. Às vezes, a gente esquece essa barra do calcador aqui, levantada, e aí acontecem os bololôs e a linha partindo. Estou com a minha travada aqui no meu dedo. Vamos fazer um arremate simples. Então, eu vou e volto como se fosse o pontinho da máquina, o retrocesso, né? Então, vamos lá. Um retrocessozinho simples, um pontinho apertadinho. Daí, eu já posso abaixar a agulha, levanto o pé calcador e já posso cortar essa linha aqui. E aí, eu vou quiltar aqui normalmente. Agora aqui, eu vou fazer o mesmo vai e vem, um retrocessozinho, tá? Aí, levanto a barra do pé calcador, puxo para frente para soltar essa linha. Volto com o meu sanduíche ou não também, isso é uma opção, tá? Venho aqui, pesco a linha de baixo, porque fazendo esse movimento um pouquinho para frente e voltando, a linha de baixo já vai ficar mais soltinha para eu poder puxar. E aqui, é só eu cortar. Então, essa forma é uma maneira simples de fazer o arremate. E aí, vamos ver a maneira ideal para os concursos ou para trabalhos que a gente não quer que fique perceptível, onde houve ali o início e a finalização do trabalho. Então, você vai posicionar seu trabalho na máquina, vai pescar a linha de baixo, vai trazer aqui para cima, tá? Você vai travar essa linha no seu dedo, vai abaixar a barra do pé calcador, desce a agulha, tá? E já inicia o quilting com a agulha abaixada, lembrando de travar aqui no seu dedo, tá? Então, ela está travadinha. Irei iniciar o meu quilting. E aqui, na finalização, segura um pouquinho, eu vou virar, vou dar dois nozinhos, tá? E eu tenho duas opções de utilização de agulha. Aquela agulha para deficiente, eu inclusive tenho ela à venda no meu site, tá? Então, ela tem uma aberturinha aqui na parte superior e tem a agulha que tem uma aberturinha na parte lateral. Então, na parte lateral aqui da agulha tem. Então, tanto uma quanto outra, o que você vai fazer? Você vai posicionar a agulha aqui, ó, no seu trabalho. Vai sair um pouquinho mais à frente para esconder entre as camadas. Esse é o arremate profissional, é o arremate embutido, é o que nós recomendamos, né? Nos trabalhos também que irão para concurso e trabalhos que você não quer mostrar. Então, passei a linha aqui no olho da agulha, eu vou puxar e ela vai ficar escondidinha aqui. Aí, o que você faz? Dá uma puxadinha sutil aqui só para o nozinho entrar, é de leve, tá, gente? Nozinho entrou, ouviu um quequequezinho aqui? Aí, você já pode puxar um pouquinho mais e cortar. Então, dessa forma, o nosso arremate, ele fica escondidinho. Aí, uma outra forma também é você passar a linha dupla na agulha. Aí, eu estou com a linha dupla, passei essa parte aqui no olhinho da agulha e dei um nozinho aqui só para segurar. Aí, eu posso cortar esse excesso e vir aqui, ó, vou tirar da máquina, né? Finalizei, parei. Vou puxar. Puxo aqui a linha de baixo. Da mesma forma, tá? A gente vai dar o nozinho. Cortar. Então, eu estou trabalhando aqui com as linhas... Ah, essa aqui é a linha de baixo. Aqui está a nossa linha. Eu vou dar um nozinho. Duas vezes é suficiente. Com suavidade, tá? Porque, às vezes, a gente puxa muito esse nozinho e aí... É... Parte ali, tá? Então, dois nozinhos. Vou vir com a minha agulha, tá? Uma agulha um pouquinho maior. Aqui eu dei um nó exagerado para você poder ver, mas não precisa ser um nó tão exagerado assim. Essa parte aqui dupla, eu vou passar a linha, tá? Porque essa linha aqui vai puxar. Venho com a minha agulha e escondo, da mesma forma, a linha entre as camadas. Passei lá, ó. Ela vai vir, vai puxar. Então, essa é uma opção quando você não tem a agulha para deficiente. Eu já deixo essa agulha aqui pronta do lado da máquina, porque se a linha partiu, desfiou, embolou, terminou a linha da bobina, eu preciso reiniciar um trabalho. Essa é a maneira como eu mais faço os arremates aqui, tá? Eu prefiro essa forma aqui, essa linha na agulha, tá? Sempre fica ali. E finalizar os arremates de maneira embutida, porque aí fica um acabamento limpo, um acabamento profissional, tá? Fica bem mais bonito o nosso trabalho. Mas são duas formas, porque também, às vezes, você está com pressa, é um trabalho utilitário, é para o dia a dia, não tem problema. Então, essas duas maneiras atendem aí. Tanto quanto a linha desfiar, partir ou a bobina acabar durante o seu trabalho, você vai escolher uma das duas formas e vai retomar o seu trabalho. Ou, também, para iniciar e finalizar, você pode escolher essas duas formas aí de arremate. Lembrando que nós temos um PDF aqui ao final da aula, para poder complementar a aula de hoje. Toda semana, um vídeo novo sobre quilting livre para você.